Olá, está no ar a TV Educa e Pozuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E a aula de hoje é de matemática para a educação de jovens e adultos. É a aula de matemática para a EJA da fase 1, com o tema composições e decomposição de números de até duas ordens. Essa é a aula 16 de matemática comigo, professor Senerval Santana. Vamos viajar no embarque da nossa aprendizagem. Problematizando, qual é o valor expresso no ábaco? Lembrando que as peças azuis representam as unidades e que cada unidade vale 1. E as peças vermelhas valem 10, porque são dezenas. Contudo, observando no ábaco, temos o U de unidade e o D de dezena. Observando que nós temos 1, 2, 3, 4 argolas azuis. Se cada um vale 1, temos 4 unidades. E as vermelhas temos 1, 2, 3 e 3 argolas vermelhas, onde cada um vale 10. Quanto teremos? Vamos agora observar que, mas você sabe o que seria um ábaco? E como é que a gente utiliza ele nos nossos cálculos? Percebemos agora na introdução que o ábaco serve o quê? Para a gente ver as posições dos números. E assim a gente entender um pouco mais da composição desses valores. É um antigo instrumento de cálculo, popularmente usado em sistema decimal, unidade, dezena. Qual é o valor expresso no ábaco? Já disse a vocês que as argolas azuis, cada uma vale 1, porque são as unidades. E as argolas vermelhas valem 10, porque são as dezenas. Unidades, que é a primeira ordem, e a segunda ordem, que são as dezenas. Os algarismos que estão na ordem das unidades terão valor 1. Os que estão na ordem das dezenas terão valor 10. Portanto, 10 unidades é igual a 1 dezena. Quando eu chego à soma de 10 unidades, aqui no ábaco, automaticamente já transforma-se em uma dezena, transpassando, ou seja, transferindo-se para a próxima casa, a próxima ordem, que é a das dezenas. Vamos agora aos caminhos da resposta. Se cada unidade vale 1, temos 1 mais 1, que é 2, com mais 1, 3, com mais 1 vai dar 4. 4 argolas azuis, que são 4 unidades. Se cada dezena vale 10, logo temos 10 mais 10, 20. 20 com mais 10 vai dar 30. Portanto, temos 30 dezenas, mais 4 unidades, que vai dar o número 34. Entendendo um pouco mais do nosso assunto de hoje. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou utiliza 10 algarismos. Símbolos diferentes para representar todos os números. Por isso que a nossa base sempre vai ser o quê? De 0 a 9. Quando chegamos em 10, que é a dezena, utilizamos o número 1 e o número 0 desses 10 algarismos de base. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é um sistema posicional. Por isso, há necessidade do ábaco. Por quê? Vai mostrar a posição dos valores. Ou seja, a posição do algarismo no número modificado é o seu valor. Como a gente percebeu no ábaco, a primeira ordem é a unidade e a segunda ordem é as dezenas. Quando posicionamos os números em cada ordem, podemos perceber valores específicos. Pensando agora, qual o número que está no pensamento? Já identificou? Acabamos de trabalhar com ele. É o número 34. Sendo assim, pensando no número 34, vamos ver os valores posicionais de cada algarismo do número 34. Percebam, da direita para a esquerda, que temos logo de início o número 4, que se chama o quê? Unidades. Porque é a primeira ordem. Depois do 4, à frente dele, que é a segunda ordem, temos o número 3 e representa 30, porque é 3 dezenas. Percebam que mesmo sendo 3, mas na posição da segunda ordem, ele representa as dezenas. E representam 3 dezenas, que é a soma de 10 mais 10 e mais 10, que vai dar 30. Por isso que aqui temos 4 unidades e 3 dezenas, somando assim o número 34. Logo, percebemos aqui na nossa ilustração, que as 3 dezenas que dão 30 e as 4 unidades somadas, vai dar o quê? 30 com mais 4, 34. Se liga aí, você sabia que podemos representar um número usando uma adição? Bem, percebendo até agora da nossa aula, a gente percebeu que a gente sempre está aumentando valores, está adicionando. Sendo assim, a gente está praticando a adição. Temos o número 15, que é igual a o quê? A sequência de 10 mais 5. Já no outro exemplo, temos o inverso, que é 7 mais 7 com mais 1, e vai ser igual a 15. Formas de cálculos diferentes, porque usamos números diferentes, através da adição. Contudo, o resultado até agora foi o mesmo, 15. A próxima indicação, temos o número 36, que pode ser decomposto em 10 mais 10, e mais 10, e mais 6. 10 mais 10, 20. 20 com mais 10, temos o número 30. E 30 com mais 6 unidades, teremos 36. Os números podem ser decomposto e composto. Como poderia ser essa relação de decomposto e composto? Decomposição significa destrinchar, separar. E composto significa unir, juntar. Por isso que a adição é tão importante na parte da composição. O número pode ser decomposto em outros números, exemplo. No número 46, a decomposição seria 40 mais 6. Porém, também eu posso decompor da seguinte forma. 46 igual a 20 mais 20 e mais 6. Um outro exemplo é que o número 46 pode ser decomposto em 15 mais 15, que vai dar 30, com mais 16, que vai dar 46. Como a matemática é mais presente na vida dos jovens e adultos, porque os números é mais fácil de lidar, eu acredito que você esteja acompanhando um pouco mais a nossa aula de hoje. A adição desses números pode formá-los novamente. Percebam que o valor 46 foi decomposto em três exemplos. 40 mais 6 foi um exemplo. 20 mais 20 e mais 6 foi outro exemplo. 15 mais 15 e mais 16 também foi outro exemplo. Porém, se fizermos o inverso, vamos compor o valor. Por exemplo, 16 mais 15 e mais 15, vai dar 46. Se juntarmos 20 mais 20 e mais 6, vai ser igual a 46. E 40 mais 6, 46. Seria a composição dos valores. Treinando um pouco, vamos à composição de números com a adição. 10 mais 5. Bora lá? Lembrou? Pensou? Calculou? É isso aí. Número 15. E 20 mais 7? Qual seria? Vamos lá, pensando, raciocinando. 20 e... Perfeito. É isso aí. Esse é o caminho. E 30 mais 2? Como é que fica? Qual é o valor que temos de 30 mais 2? Perfeito. É 32. E 40 mais 0? Lembrando que 0 não tem valor significativo. Portanto, 40 mais 0 vai ser o próprio 40. Agora, raciocínio rápido. 60 mais 3 vai dar... Isso aí. Isso é... 63. Perfeito. Isso foi uma prova de que você está acompanhando a nossa aula, está entendendo um pouco do nosso assunto, cada vez mais. Outra forma de composição de números com transformação de valores. Esse eu preciso um pouquinho mais da sua atenção. Eu tenho 1 a dezena mais 8 unidades. Se a dezena vale 10, então 1 a dezena eu tenho 10. E 8 unidades, cada uma vale 1. Portanto, eu tenho o quê? 8. 10 mais 8 é igual a 18. No outro exemplo, eu tenho 2 dezenas mais 6 unidades. Relembrando, se uma dezena vale 10, 2 vai valer quanto? Eu tenho 10 mais 10, que vai dar 20. E tenho 6 unidades. Se uma unidade vale 1, portanto, eu tenho 6. Por quê? 6 unidades equivale a 6. 20 mais 6, temos a soma do número 26. Agora, o exemplo final aí. Nós temos 5 dezenas. Pensando que 5 dezenas, cada uma valendo 10, eu tenho 10 mais 10, 20. 20 com mais 10, 30. 30 com mais 10, 40. E 40 com mais 10 vai dar 50. Portanto, 5 dezenas é igual a 50. Com mais 4 unidades. Cada uma valendo 1. Então, 1, 2, 3, 4. Temos 50 mais 4, que é igual a 54. A decomposição de números. Portanto, o número 24, eu tenho 20 de dezena com mais 4. O número 89, eu tenho 80 de dezena com mais 9. O número 70, eu tenho 73. Eu tenho o número 70 de dezena e o número 3 de unidade. Já o número 41. Qual o valor da dezena é? 40. E da unidade, 1. O número 68, eu tenho o valor da dezena, que é o número 60. E a unidade, eu tenho o valor 8. Agora, é com vocês. E o número 97? Qual é o valor da dezena? E qual o valor da unidade? Pensaram? É isso aí. O valor da dezena é 90 e da unidade é 7. E para fecharmos essa parte, nós temos o número 26. Esse vai ser mais fácil. 26. Qual é o valor da dezena? Observe quando a gente pronuncia o valor e percebe logo de início. 20 e 6. Portanto, o valor da dezena é o 20. E o valor da unidade é 6. É um momento de revisão da nossa aula com as palavras-chave. E nós temos a composição, decomposição de números, duas ordens, que foi unidades e dezenas. Foi até onde a gente estudou dentro do valor posicional no ábaco. Unidade, dezena. Agora chegou a sua vez do desafio. O momento de aprender praticando. Coloque o nome de vocês. Temos aqui a nossa turma, a EJA, fase 1. E a data de hoje. É importante datar as suas atividades. A atividade compõe os números usando a adição. Portanto, vocês vão compor através da adição, somando na letra A. Eu tenho 10 de dezena com mais 3 de unidade. Então, 10 mais 3 vai dar. Creio que você já está fazendo o cálculo na mente, já. Que a gente diz no popular, cálculo de cabeça. Letra B. Eu tenho 20 de dezena mais 9 de unidade. Portanto, 20 mais 9 vai dar. Na letra C, eu tenho 40 de dezena mais 1 de unidade. 40 mais 1. Qual o valor que vai dar? E se juntarmos na letra D, 60 de dezena com mais 8 de unidade. 60 mais 8 vai dar o quanto? Na letra E, nós temos 70 de dezena e 5 de unidade. 70 mais 5 vai dar quanto? E para fechar o nosso desafio, nós temos um valor aí de dezena 90 com mais 7 unidades. 90 mais 7. Qual é o valor dessa soma? Creio que a aula de hoje você foi bem mais participativo, porque fez com que você pensasse, calculasse, como a gente diz, de cabeça. E foi bem tranquilo. Agradeço sua participação. Conto com você na nossa próxima aula. E até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.